Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Motion Anted Aqui no canal galera E velho, estamos aqui com o nosso Galhardo Gigantesco, mano 60% do jogo Olha a nossa grande, tô felizão, velho Sei que tá ficando muito da hora, deixa eu até dar uma olhada Aqui na nossa garagem, galera Olha isso, cara Galhardo, IS300, Golf GTI Eclipse, lindo, lindo, lindo demais Supra Mustang RX8 Lancer Evolution, olha os carros, mano Cayman, CLK500 E a Galhardo de novo, vou fazer só um negócio aqui Antes de começar o vídeo mesmo Vou pegar o Supra aqui, eu acho Não sei se essa é a saia Mais top dele, não é, galera Essa aqui não é a saia mais top dele, eu acho que a gente já liberou Ela, tá? Eu vou só lá colocar Porque eu acho ela demais, mano Antes de mais nada, galera, já deixa aí o seu like Já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado É pelo apoio mesmo, muito obrigado por tudo Quem quiser ajudar ainda mais, mano Seja membro do canal E vai me ajudar ainda mais aqui com os vídeos, beleza? Tô agradecendo demais mesmo E sempre na descrição dos vídeos, galera Tá aí o grupo do canal no Discord O servidor do canal no Discord Queria sempre agradecer, né? Os moderadores que deixaram o servidor muito top mesmo Então se você quiser ter um contato mais direto Entra lá no servidor do Discord, beleza? Eu acho que vou colocar essa saia aqui no Supra Porque eu acho ela demais, galera Olha isso Olha a traseira, como é que fica animal, cara Show, velho, show A frente eu preferia que não tivesse mexido no farol, né? Mas, de todo jeito, ficou bonito Curti demais E vamos com ele desse jeito, né? Não vou usar ele Só pra deixar ele na garagem Olha a traseira, como é que ficou, cara Meu Deus Velho, aqui já dá pra ver a diferença de performance, né, galera? De galhado pra um carro desse, né, mano? É muita diferença Nossa, o Superfone mal, cara Tá aqui, velho Galhado Tá na mão Vamos aqui, eventos Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Quanto que falta Acho que falta cinco, né? Ou menos Um Dois Três Quatro Falta só quatro E aqui a gente vai Já vou começar com o Speed Trap Que tá com o evento de polícia no mínimo Que a polícia a gente faz depois, né, mano? Só vamos Na arrancada eu não preciso nem usar nitro, velho Os caras que usam, tá ligado? Olha lá Nossa, essa aqui é uma bosta Essa coisa, quando vem aqui pro Pro esgoto É muito chato, mano Eu sempre bato nessas coisinhas aí Tipo assim, é legal e tal, né? Me lembra muito a gente parte de Underground O Underground 1 Essas partes de esgoto, assim Me lembra muito o Underground 1 Tá? O problema mesmo é Aquelas saídas, né? Eles colocam as saídas E lixei com as curvas Que, pelo amor de Deus, velho Não dá pra fazer, mano Quer ver, ó? Olha essas curvas, velho Aí, ó O problema é isso, ó Olha essas curvas Que eles colocam, mano Pelo amor de Deus, cara Aí complica demais Quanto que eu fiz? Fiz 331 O cara fez 366 Então já começamos aqui Com uma vantagem Top, né, mano? Nossa, o negócio na curva Aí, beleza Aí eu contabilizou Minha velocidade Antes de eu bater, né? 50 km ali De vantagem Ainda tô em primeiro Com distância dos caras, velho Top Top Ai, boa Ainda bem que eu não bati Naquele carro amarelo Nossa, olha a distância Com todos os caras, velho Que isso, mano A galhada é muito Desproporcional, velho Um absurdo Aí É tudo 3x22 3x30 Que eu passo no radar Os caras não vão Tancar mesmo, não Tá louco, cara Absurda demais Aqui a gente já tem As histórias suficientes Pra liberar o Edster, né Só que eu vou fazer Tudo igual Combinei com vocês, mano Fazer isso aqui É mínimo Então vamos fazer ela E o dinheiro Nosso só vai Pras alturas, né Estelar, velho Os inscritos falaram aí Que o Agora Todos os caras do chefão Vem totalmente tunados, né Só vai faltar um nitro Pra todos Eu não lembro disso Eu lembro que a galhada Era totalmente tunada Eu não lembro se o resto Também era, velho Ah, não, não É um caminhão, mano Nossa, um caminhão Não, é uma carreta Isso daí, né Uma carreta Na verdade Meu sonho era ter Ferrari Nesse jogo Ferrari padrão mesmo Sem mod Sem nada, mano Porque nessa época Dessa galhada Era a F430 Que tinha da Ferrari, né O carro equivalente Da Ferrari Era a F430 E tinha a Murciélago também A Ferrari equivalente A Murciélago Na época Esse jogo De 2005 Aí já não era um carro Que eu gostava tanto, né Era um Eu não lembro O V12 da Ferrari Da época Eu já não gostava tanto Mas, velho Tinha a F430 Sensacional Eu tinha acabado De lançar, cara Eu só ia jogar Com ela Nesse jogo aqui Aí, boa, boa Nossa, olha a curvona Que eu vou ter que fazer Aqui agora Essa curva aqui É boa pra fazer Com o Speed Breaker, né Eu odeio usar aqui Tira totalmente A gameplay A velocidade da gameplay É diferente da zone Por exemplo Porque se não tivesse zone Esse jogo aqui É muito mais controlado Do que o Midnight Club 3 O Midnight Club 3 É muito mais rápido Então a zone Se faz essencial Esse jogo aqui Speed Breaker Já não é tão necessário Dá pra você contornar Sem ele Beleza, velho Falta só duas agora, né Rapidão a gente fez, velho Olha isso, cara Rapidão Vou fazer por último Ah, agora os dois são máximos Então eu vou fazer aqui O circuito primeiro Não sei Não vi quantas voltas Que eram ali Duas voltas Tá ótimo Aí sim, cara Circuito de duas voltas É o circuito perfeito, né É o pénitinh to it É o pénitinh to it É o maluco Foi um Nossa, ainda não bati em nenhum carro ali Uma das maiores certezas da minha vida Que eu ia bater em algum carro ali, velho E a corrida é só duas voltas, só que são longas as voltas, né? Mais ou menos, um minuto e trinta está na média Está na média aqui do jogo A gente conseguiu roubar aquilo ali ainda Tomara que ia atrapalhar alguém, mas era só por gosto mesmo Atrapalhar alguém por gosto Porque olha isso, velho A gente está com a distância absurda dos caras, velho Aí a polícia veio Tomara que carregue bastante já o nível de procurado Ah, sim, sim Vamos começar com o Honda Civic normal, que é horrível Honda Civic normal, horrível Marra atrás ele, por favor Esse cara está indo agora Sim, o controle está em cima, não está em cima Um ponto de trecho Nossa, o problema é que carrega muito devagar no meio da corrida E devia carregar na velocidade padrão, mano Não é possível, devia carregar na velocidade padrão Olha lá um pouquinho que carregou E elas não vão amarrar os 300 por hora que eu estou aqui na galhada Velhas que a torcida é capaz de 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 always toques É melhor que carregue mais os 300 por hora que eu estou aqui Pra me arrumarga muito cher Por favor, mec, quer dizer pra outro lado... Agora está aqui! Pelo menos ela não está carregando nada! Bom que eu já faço a polícia, né? De uma vez. Já resolve esse problema, né? Começou! Adoro falar pobremas... Quando eu me procurar, eu vou pegar o máximo. Nossa! Ela bateu de chapa! Ela bateu de chapa ali na seta da corrida. Oh, eu vou tentar ficar com ela. Eu vou tentar chegar. Pensa ai que caminho que eu faço. A polícia já ficou para trás. Já ficou para trás, cara. Não acredito nisso, mano. Ah, eu fui olhar um negócio aqui no celular. Eu vou ser preso para a Honda Civic, né, mano. Posso ser preso para a GTO. Esses carros eu até aceito, velho. Honda Civic eu não aceito não. Eu cancelo a série na hora se for preso para esses carros aí. Ah, mano. Eu não sei onde que eu vou aqui, cara. Pegar a rodovia. Eu sou muito burro, olha lá. Elas vão tudo direto, olha. Olha lá. Muito burro, velho. Duas ficaram ali. Que isso, velho. É muita burrice artificial, tá ligado? Mas não tem como. 10-4. Echo 11. Estou clareando as unidades agora. Todos os unidades advogados. Supervisor já esclareceu o chase 2. Não, condição 2. É, já viu o Honda Civic que continua sendo muito burro. Só que é um pouco menos burro, né. Tá bom. Já ajuda. Tomara que antes desses dois minutos ali, ó. Para a reforça chegar. Eu já tenha liberado o GTO, né, velho. Aí fica top. ECHO 11. 5-1. Requestra a update. 5-1. Terminal de ataque. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Cadê a polícia? Tá aqui. Meu Deus do céu. Que idiota, velho. É, agora com o seu... Aí, já tem barreira ali, velho. Já tem barreira para nós, galera. Olha lá, velho. Olha lá que beleza, cara. Mano, não destruiu. Que isso? Tancou, mano. Tancou. Estou em? Ah tá. Agora eu vou preso, quer ver? Nó. Que polícia idiota... Você já foi, filhoha? que estejam a destruir aos 4 datas do sistema? da barreira, velho. Ignorância. Olha lá. Meu Deus, cara, você... Que 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 é isso, cara? Você tá drogado, velho. Ah, ela ainda pegou o caminho errado comigo na frente dela, galera. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Toma! Nossa, já foi também pro saco a polícia. O GTO que tava ali, coitado. Ó, mais um bonuzinho. Ah, fizemos até um balte interessante, velho. Mas o que enche o saco é o seguinte. O Corvette um segundo de perseguição que a gente tá a gente ganha esse balte que a gente conseguiu até agora, tá ligado? Corvette é monstro. Pelo menos já tá com o GTO. Agora já vai ficar mais divertido. O GTO ficou na carreta. Vocês estão... Mano, vocês acreditam que o GTO ficou na carreta ali? Olha isso, mano. Olha o nível. Saí dessa rodovia ali que é só muito idiota pra correr atrás de mim na rodovia, mano. Sou muito burra pra isso. Eu não lembro que o Corvette, eu acho que já vem Corvette, né, atrás da gente. No UFC eu já acho que já vem Corvette, já pode vir Corvette atrás da gente. Tem que esperar lá, ó. 40 segundos, será que carrega o level 4? Pra já vir muita polícia atrás da gente, mano. Acho que não, né? Não, 30 segundos vai dar não. Aí vem só 15, velho. Mas tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Olha lá, velho. A polícia sempre fica pra trás, cara. Sempre fica. Impressionante. Ah, aqui já dá um baltezinho. Aqui já dá um balte interessante. Mano, não capota esses carros, velho. Já vai vir reforço. Eu tinha que destruir pelo menos uma. Aí, ó. 10 mil, velho. 10 mil é muita coisa. Agora tem que tomar cuidado que já vem reforço. Mas eu vou tentar destruir mais uma aqui. Eu vou usar esse aqui, ó. Nu! Que bônus top que eu ganhei. Você também vai. Aí, ó. Show. Você também. Nu! É tudo 7500. Você também vai. Ah, não deu. Agora o balte já começou a crescer absurdamente. Não pode ser preso, né? Não pode ser preso. Não pode ser preso. Eu vou procurar. Agora o GTO preto começou a carregar o Corvette. Ainda não começou a carregar o Corvette, velho. Vocês botam fé? Achei que a carregar o Corvette já não começou. Aqui o máximo é GTO preto ainda. Mas tá ótimo. Mas dá pra fazer um baltezinho muito bacana. Muito burro, hein, GTO? Falta só balte e Spike Trips. Spike Trips eu não fiz nenhum ainda, né? Nossa! Olha lá! Na sorte de Uber! Nossa, toma cuidado, hein? Toma cuidado com esses negócios aqui, porque agora é Spike Trips, mano. Qualquer coisinha, eu furo meu pneu aqui e já era. Dá umas freadas aqui de vez em quando, né? Que isso, meu amigo! Não capotou! Tá louco, velho! Não capotou, cara! O cara fez magia ali agora. Tem que ficar de olho no radar também, né? Vamos lá, sexta marcha. GTO, ó... Ih, ficou pra trás! Não tancou, não. Teve que chamar uma amiga aqui, ó. Beleza, um Spike Trips. Eles não tão tancando, galera. Eles não tão tancando, velho, o Galhardo. Galhardo, tem hora que eu falo... Ah, Galhardo, tem hora que eu falo Galhardo, né? Ela é onice... Que isso aqui, velho? Bugou. Ah, Galhardo, olha lá, mano. Meu jogo fechou no meio da perfeição, cara! Ah, Galhardo, o jogo travou. Não sei porquê. Eu tô muito louco aqui por causa disso, tá? Mas já emendei aqui uma perfeição. Já tô aqui com sete minutos de perfeição. Já tem GTO preto atrás da gente. Já fizemos aí dois Spike Trips. Estamos aí com 152 mil de Bout, né? E o bicho tá pegando, galera. Mas, velho, travou o jogo, mano. Como que pode um negócio desse, cara? Nossa, é de ficar louco. É de deixar o cara maluco, cara. Mas vamos lá. Vamos acelerar aqui. Vamos botar o terror. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Eu morro de medo disso aí. Eu já fui preso várias vezes por causa disso. Essa subi pesada aí, mano. Me mandando pra longe, mano. Mais um aqui, ó. Mais uma barriga de Spike Trips. Não deu pra destruir. Não sei porquê, velho. A polícia girou igual um peão. E não destruiu, velho. Meu Deus. Barreira de SUV. Ó, conseguiu o prêmio já. Agora falta só dois Spike Trips, mano. Tentar voltar aqui, ó. Destruir mais uma. Que é 10 mil ou 15 mil Bout. Só que aí eu não posso ser preso, né? Eu não posso ser preso, né, mano? Meu Deus. Tá. Tá, beleza. Que isso, velho? Que isso aqui? Essa barreira? Que barreira é essa, mano? Que barreira é essa, velho? Não capota também os caras, velho. Nunca vi. Ah, eu vou voltar, ó. Porque essa parte aqui, agora que chegou o reforço. Essa parte aqui do mapa é muito melhor pra destruir as polícias. Olha lá, olha lá, olha lá. É, velho, você põe embora. Põe mal. Tá, velho, você põe embora, põe mal. 15 mil, velho. Muito bom. E já tem rosquinha aqui de novo. Toma. Não destruiu ninguém, né? Tá ótimo. Beleza. Aqui vai destruir. Só elas virem, né? Aí, ó. No 15 mil, cara. Nossa, que bônus. A gente tá mandando muito balde. Olha lá, 400 mil. Que a gente já ganhou fora o bônus que a gente ganha por milestone concluído, né, mano? Então é muito balde mesmo. Eu vou usar isso aqui também, ó. Uma bosta, mas a gente usa. Olha lá, não destruiu ninguém. Cadê a barreira, velho? Eu quero barreira agora. Vamos ficar de olho ali no mapa pra ficar esperto nas barreiras, né? Nossa, vai um tanto agora. Nossa. Ah, mas é tudo barreira sem spike trips, velho. Olha lá a confusão. 45 mil de balde. Vocês viram a confusão ali, mano? Olha lá. Não para de ganhar ponto, cara. Que isso? Destruí 47 mil. Destruí 47 mil. Destruí 47 polícia na SpaceX aqui. Mais um, Spike Tri. Faltam só mais um agora, né? Pra cá. Mano, 537 mil de balde, galera. Show demais. Passa. 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 Olha lá, eu tô ganhando balde à toa, cara. Sem fazer nada. Helicóptero, então eu já aproveitava de destruir isso aqui pra fazer um combo. Ah, não fez, velho. E o helicóptero já foi embora. Helicóptero não quer nada com a dureza não, velho. Helicóptero já foi embora. Que isso, mano? Meu Deus do céu, cara. Ah lá, a polícia vai vir pro lado certo, né? Ah, tá. Mano, falta só uma barreira com o Spike Tri. E não vem. Cadê a barreira com o Spike Tri. Caramba, mano. Cadê? Vamos cortar a gira de quinta é lindo, hein? É, não vai vir barreira. Jogo bugou, tá ligado? Dá vontade até de despistar, mano. Vontade de despistar, galera, velho. Não tem como, velho. Não vem barreira. Nossa, que saco, velho. Não vem barreira. Não adianta. Não vem barreira. Bom demais, viu? Não sei nem de onde que essas poliças estão me vendo. Não sei nem de onde que essas poliças estão me vendo, velho. Ó, eu vou ficar, tentar mais um pouco aqui. Eu não vou pegar cooldown pra abrir mais rápido a... a... carregar mais rápido aqui a zona segura, não. Vou ficar aqui mesmo pra ver se a gente consegue completar o Spike Tri. Fiquei até agora de perseguição, mano. Não é possível. Ah, mano. Eu vou despistar, galera. Tô sem saco, mano. Sem saco. A gente vai fazer isso de todo jeito depois. Porque a gente completa... Provavelmente a gente vai ter que fazer mais Spike Tri depois, né? Aí, completando os maiores, a gente completa esse aqui. Então, vou despistar logo, velho. Muito burro a polícia, cara. Muito burro. Não vem barreira. Tá, já vou despistar pra ficar de boa. A gente tem mais uma corrida pra fazer. Então, liberamos ele já, né? Não, faltam milições completadas que são aqueles... aqueles radarzinhos, né? Então, vamos lá. Essa aqui vai vir polícia também. Essa corrida aqui, velho. Vamos que a gente ganhe mais um pouquinho de baut. Já vai começar com o GTO preto. Aí a gente vai ganhar bastante baut, mano. E aí a gente vai ganhar bastante baut. Top, velho, ó. Nossa, velho. Muito bom de jogar com a galhada. Aí vai dar... Eu vou sentir muita falta dela quando eu pegar o Corvette. Eu vou sentir muita falta dela. Olha isso. Não tem como dar rage com um carro desse, não. É sobrar aqui uns 25 segundos ainda. Bem de boa. E aí Atenção 3 É, vai vir a polícia de todo jeito. É bom que a gente ganha mais pontos, né, galera. Eu vou jogar só pra despistar. Eu não vou querer ficar com a GTA atrás de mim, não. Então a gente vai conseguir pra fazer bastante balde destruindo eles. É, vai vir agora. Não veio. Tá bom. Você pode me detetar no local. E aí, a polícia não me viu. Não me viu. Suave, velho. Não veio nem polícia. Então tá muito tranquilo, galera. Mas então, velho, é isso. Ah, não. Tem que fazer aqui, ó. Esses radarzinhos, né. 290 que a gente tem que passar nesse aqui. Esse radarzinho chato pra caramba. Não sei nem pra que que tem, galera. Sendo sincero pra vocês, velho. Sendo muito sincero pra vocês. Não vou conseguir, não. Ai, deu por pouco. Quanto foi? Passei 291. Precisava passar 290, mano. Aí, liberei o chefão já. Tá ótimo. Agora 210 que eu tenho que passar nisso. Olha o ronco desse carro. É, esse aqui eu não preciso nem de nitro. É, 60 mil de balt. Estamos ali com 4 milhões de balt, galera. Que que é isso, cara? Esse aqui eu não vi quanto que eu preciso passar. Mas já é retorno, já fico mais tranquilo. Aí, ó. 300 por hora, ó. Então, galera. É isso aí, velho. Vou voltar lá pra garagem agora. Muito tranquilo. 63% 457 mil de dinheiro, velho. 4 milhões e 149 mil de balt. Estamos com o safe suave, né, mano. Mas espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, vamos enfrentar logo o Webster e ganhar o Corvette dele. Vamos ver se a teoria que aquele inscrito me passou vai acertar de novo, beleza? Então, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal. Seja membro do canal se você quiser me ajudar ainda mais. Tamo junto mesmo. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui!